A Agência Reguladora Multissectorial da Economia já atualizou os novos preços máximos de combustíveis que vigoram a partir desta segunda-feira, 1 de abril. De acordo com a nova tabela, o gasóleo ficou mais barato, mas em contrapartida, a gasolina e o gás botano registaram aumento de preço. A TCV saiu às ruas para ouvir os consumidores que mostram-se preocupados. A ARMA divulgou os ajustes nos preços dos combustíveis que entraram em vigor à meia-noite deste dia 1 de abril de 2024. Conforme a nova tabela divulgada pela Agência, os preços dos produtos regulados sofreram uma diminuição média de 0,20%. Deste modo, o gasóleo normal teve o seu preço reduzido de 131 escudos e 40 centavos para 128 escudos e 30 centavos por litro. Essa diminuição dividiu a opinião dos condutores. Alguns consideram pertinente uma baixa no preço, sobretudo nesses tempos de crise, enquanto outros não veem isso como significativo. O que é bom para nós? O que já foi pré-assomar, até tem 12 dias, 3 dias, ligado aqui, já foi bom. Ainda se diz mais, pelo menos, bebiam, se preassou antigamente, bebiam 90 escudos, até fica bom. A banda põe 12 litros de gasóleo e 12 contos, era 36 litros, que está rendendo o nosso que está a assomar. Não, a minha tática, mas até fica bom, bom ali. Para nós, normalmente, o nosso proprietário de aço e condutores e caos tão mau, freio de que há muito tempo. Se uma gasolina diminui, está ficando bom. Também para o público de transporte, para não estar fazendo freio de praia fora. Atualmente, não está bem com alguém, não está bem vazio, ou dois ou três alguém na carro. Se uma gasolina diminui, fica bom para nós. Por outro lado, a gasolina sofreu um aumento significativo no preço, passando de 143 escudos e 60 centavos por litro para 148 escudos e 50 centavos por litro. O aumento também foi registrado nos preços do gás botano, que passa a valer a granel por 148 escudos e 90 centavos por quilograma. Esse produto, que antes era vendido por 146 escudos e 50 centavos por quilograma, registrou um aumento de 1,36% no valor dos preços nesse mês de abril. O gás de 12,5 kg, muito procurado, agora vai custar 1.862 escudos. Esses aumentos deixaram as donas de casa e vendedeiras de refeições insatisfeitas, uma vez que, conforme dizem, neste momento em que se verifica uma subida desenfriada nos preços de todos os produtos, esse aumento vai afetar o bem-estar das famílias. O gás está barato, isso é caro. O gás, 1.800 e tal, é caro. Tem alguém que pode comprar o gás. O gás está caro. Gás está caro. Gás está caro. Gás está caro demais. Gás está caro demais. Gás está mal, vendas está mal. Já é difícil. Gás está direito ou não. No verde deixe, para modificar o gás sabe, está sube, só sube. Dinheiro para entrar, gás. A minha parte, o gás está caro demais. É pesquisa, pesquisa, subir gás. Gás é por aquele preço, aquele preço que está fina com o preço de gás. Mas é para cá, todo mês para subir gás, todo mês para subir gás. Tem todo alguém que tem dificuldade, que pode comprar gás. Se o anual se encendesse, não pôr o negócio de pôr. O anual não está indo de gás. Por exemplo, não tem, talvez, um gás, talvez, dois gás. E naquele pouco, o que não está vindo para não pagar a empregada, para ir de gás, é catarar. Gás é para pôr aquele, aquele. A camisa se sube, para modificar. E vira-se complicado. Vale ainda referir que as garrafas de botânio de 6 kg passam a ser vendidas por 894 escudos, as de 3 kg por 424 escudos e as de 55 kg por 8.191 escudos. Comparando com abril de 2023, observa-se uma diminuição média de 0,83% nos preços dos combustíveis. Entretanto, em relação à média do ano atual, houve um aumento de 2,16%. Individualmente, o botano e a gasolina aumentaram 2,52% e 4,99%, respectivamente. Os novos preços estarão em vigor durante todo o mês de abril deste ano, refletindo tanto fatores internos quanto externos que influenciam o mercado de combustíveis.